Na série de entrevistas que estamos fazendo com prefeitos eleitos de cidades da nossa região, hoje a gente vai entrevistar o prefeito eleito de Matão, Adalto Aparecido, Scarduelli, do PT. Boa noite, prefeito. Obrigada pela presença aqui e parabéns pela sua eleição. Boa noite, Flávia. Boa noite, Chico. Boa noite a todos os telespectadores. Primeiro dizer da minha satisfação, alegria estar aqui participando desse jornal importante para a nossa região, uma audiência muito grande na nossa querida Matão. E eu que estou muito honrado, estou aqui à disposição de vocês. Prefeito, o senhor vai aí para a quarta gestão, a quarta vez que o senhor se elege prefeito de Matão. E durante essa campanha o senhor enfrentou várias ações que pediam a impugnação da sua candidatura por improbidade administrativa nas gestões anteriores. O senhor começa aí esse quarto mandato com essas questões todas esclarecidas? Sem dúvida. A democracia, o determinante é o voto, o voto popular. Eu, graças a Deus, fui eleito com uma larga margem de votos, tive 44% dos votos, o segundo colocado, 605 e tal. Isso eu fico feliz porque é prova que a população entendeu que nos meus três mandatos anteriores a gente procurou cumprir a obrigação que cabe ao prefeito. E, obviamente, que em decorrência da política é um embate, isso existe no mundo todo, de qualquer coisa ser judicializada. E eu tive algumas coisas judicializadas. Isso sempre acontecia na história da política de Matão. O Adalto não pode ser candidato, eu era. O Adalto não vai ganhar, eu ganhava. O Adalto não vai ser diplomado, eu era diplomado. Se diplomar, não toma posse, não governa. Me perguntaram até se isso era bom. Eu acho que deveria ser bom, porque toda vez que fizeram isso, eu ganhei. Então, se eu, eventualmente, for candidato novamente, tiver isso novamente, eu poderei ganhar de novo. Mas depende do povo. Vamos deixar o futuro ao futuro, né, prefeito? Mas, completando, chega a sua pergunta, a justiça agora eliminou, porque virou fake news hoje. Antigamente chamavam outra coisa, hoje virou fake news. Então, fake news em que o Adalto está impugnado não existe mais em Matão. Eu ganhei em Matão, no regional em São Paulo, por 7 a 0 e no TSE. Ou seja, borracha nisso, vamos seguir a vida. Prefeito, então vamos falar de 2021, que é um futuro bem próximo, né, virando o ano aqui. O senhor acompanhou o nosso jornal antes, há todo esse embate da vacinação, falando aí da pandemia do coronavírus, o senhor vai começar essa administração embaixo dessa pandemia, embaixo de uma segunda onda, de um crescimento de casos. Matão tem 511 casos atualmente, 30 mortes confirmadas. O que o senhor pretende fazer em 2021 para administrar melhor essa pandemia? Olha, o que eu aprendi nos três mandatos é que o governante, ele tem que, evidentemente, cuidar da sua população. Nós vivemos um momento atípico no mundo todo, que foi a Covid-19. Portanto, então não há o que inventar. Eu respeito a ciência e a hierarquia das normas. Então, o governo federal, o governo estadual e o governo municipal, cada um tem o seu papel. Então, assumindo o dia 1 de janeiro, eu vou, evidentemente, continuar cumprindo todas as normas exigidas da vigilância sanitária, enfim, da ciência. Estou rezando com todos os brasileiros para que a vacina seja aprovada o mais rápido possível, para todos nós. E vou preparar a cidade para que seja feita essa vacinação em massa. Já estamos trabalhando nisso, até no governo de transição. Se a vacina não vier, o senhor acha que é possível abrir, por exemplo, as escolas, que o setor da educação foi muito prejudicado em 2020? Olha, o problema não está em abrir ou não abrir. Primeiro que o município segue as normas do Estado, certo? Então, isso daí não há o que discutir. O que o Estado determinar, o município tem que agatar, por uma questão, inclusive, legal. E nós temos uma questão concreta e objetiva hoje... É que o Estado autorizou, mas as escolas não tiveram condições de abrir e acabaram não abrindo. Eu ia exatamente falar isso, Flávia. Ou seja, nós temos um problema sério no Brasil em geral, e em particular na nossa região, são as condições das escolas. Eu tenho quatro escolas municipais apenas em Matão, o resto são da rede estadual. Porque no meu primeiro mandato eu não fiz a municipalização. Então, meu universo escolar é menor. Logicamente que nós vamos seguir essas normas sanitárias, tomar todo o cuidado, e se necessário que haja a volta da escola, que ela volte dentro das regras determinadas, com o distanciamento, com a proteção das nossas crianças. Ou seja, nós não podemos expor a vida, correr risco, ninguém. Eu acho que a preservação da vida está em primeiro lugar. E o diálogo, o bom senso, ou seja, com o conjunto da comunidade, com os setores representativos. Eu acho importante a participação dos professores, nessa discussão dos diretores, escola dos pais, entendendo? Ou seja, da comunidade ter uma efetiva participação. E eu trabalho com participação efetiva e nós vamos, em conjunto, definir o que é melhor, obedecendo a legislação vigente, evidentemente. Nosso tempo está acabando. Eu gostaria de uma resposta curta e grossa do senhor sobre obras anti-enchente que o senhor prometeu. Quando sai? Não, eu prometi não, eu fiz. Matão tem um problema de enchente histórico. Eu fiz o projeto de macro-drenagem urbana da cidade toda. Mas precisa de dinheiro, né? Governo federal e estadual, né? Eu fiz 50%. O número de enchente de hoje em Matão é 90% menor do que a história. Eu gostaria, inclusive... Agora precisa completar. Vou dizer mais. Eu fiz a calha do rio toda, todas as barragens de contenção, em três etapas. Peguei a verba do PAC, de 2004 a 2008, 2008 e 2012. Então, fui no prefeito da história, alarguei a calha do rio, triplicando a sua capacidade de vazão dentro do limite permitido. Porque Deus fez o rio e fez a margem. O homem veio e prensou o rio. Então, a água vaza. Então, você tem que evitar que a água chegue ao rio. Eu fiz as barragens de contenção, fiz o São Lourenço todo. Agora falta fazer. A Padre Nelson, a Senhorinha Frota, está para chegar na Avenida Baldã. Dá para fazer nos quatro anos? É possível fazer, mas o recurso só do município não é possível fazer. Então, tem que falar a verdade. Então, eu espero que o governo federal, o governo do estado, tenham linhas de financiamento, como eu tive do PAC, para que eu possa concluir essas obras. Porque, historicamente, nós vamos zerar as enchentes. Está certo. Obrigado, sucesso na sua gestão, prefeito. Eu que agradeço. E as portas de Matão estão abertas para a Record e para vocês. Muito obrigado. Obrigado, prefeito. Obrigado.